Trajano, você já recebeu 10 ligações, 11 ligações por dia de telemarketing? Eu já recebi até 20 ligações por dia. Bárbara, o que você faz quando você recebe uma ligação que você não deu o número para ninguém? Eu não atendo. Não atendo? Às vezes eu confiro para ver se é telemarketing. Se é telemarketing, eu desligo e bloqueio o número. Mas você passa o dia inteiro bloqueando o telefone, né? Sim, é complicado, né? E do que a gente vai falar no próximo programa do Assembleia no Ar? Justamente sobre este assunto, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que quer dizer o quê? Que talvez a gente tenha um pouco de paz agora com relação às ligações ou e-mails incômodos, não é? Quem vai falar com a gente é o advogado especialista em Direito Digital, Guilherme Guimarães, vai explicar um pouco sobre essa lei que entra em vigor em agosto do ano que vem. Exatamente. Você não pode perder, hein? O programa Assembleia no Ar, a gente espera você. Até já. O programa Assembleia no Ar, a gente espera você.